Acostumado com o auge, cercando de áudio A fumaça foge no teto solar Nós que tá parando os lauges, só pica no balde Nos fraude, tendo que atuar Que eu tô de Q7 no jet, Juliette, casquete do moro Só dando giro no morrão Acreditei desde pivete, ia sacar um arornete Só com os acessos da Neste, eu lancei dois foguetão Lá no chupote da Navi, tá uma lá de planela, anelo, revolver Na mira do redshot, você é de perdeu Já na gente tá arribado em duas lojas do shopping Eu vou sair direto, só que pau, não sei o que, o problema é seu Que eu vou sair trazendo nos kits de um rato Se faltar nota eu vou buscar no porta-malo Tá bem mudado, a vida do favelado Importante, eu vejo a tua vida, a ti quebrado Tá vivendo bem aí menor, quem tira e olha só Moleque, loucura e humildade Desacreditou, tomo uma dose de refrão De panameiro, maloqueiro, hoje parte Acostumado com auge, cercano de áudio A fumaça foge no teto solar Nós que tá parando os lauge, só pica no balde E os fraude tendo o que aturar Que eu tô de Q7 no jet, Juliette, casquete do moro Só dando giro no morrão Acreditei três de pivete, ia sacar um arornete Só com os acessos da Neste, eu lancei dois foguetão O que é que eu tô de Q7 no? O que é que eu tô de Q7 no? Obrigado.